Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e eu estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje assistindo o meu vídeo. E hoje eu vou pegar uma caixa de papelão, vou pôr a foto aqui do lado para vocês verem. Vou pegar essa caixa e vou transformar em dois organizadores. Vou cortar ela no meio e vocês vão ver o que eu vou fazer. E espero muito que vocês gostem e já sabem, se gostar é só deixar aquele like que eu amo. E também se você é novo aqui, se você não me conhece, aproveita, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, clica nele, se inscreve. Ah, e ainda clica no sininho, que assim vocês vão ficar sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. E chega de falar e vamos ao vídeo. A primeira vai ter 14 centímetros e a outra vai ser o resto da caixa. Começo marcando o tamanho que eu quero, faço a marcação e vou cortar com estilete. E de uma caixa eu vou ter duas caixas. Uma delas já vai ter o fundo pronto, bem certinho. A outra vou ter que refazer esse fundo aqui. Para essa ideia eu vou usar a parte de baixo da caixa. E vou decorar essa caixa usando papelão. Para isso eu peguei um outro pedaço de papelão, medindo um pouco maior do que a altura da minha caixa. Nesse caso, esse pedaço de papelão tem mais de 14 centímetros. Passei um pano molhado na parte de cima do papelão, para poder retirar essa película. Com uma tesoura de ponta fina, começo retirando. E aí é só ir puxando com bastante cuidado e vou molhando e puxando essa película do papelão. Até retirar toda essa parte. E aqui eu já tenho o papelão ondulado pronto, sem aquela parte de cima e já está totalmente seco. Aí eu fiz aqui um outro com um comprimento maior. E vou cortar esse papelão em tiras. Conto três tiras e corto. E vou fazer isso no papelão menor e também com o papelão maior. E fiz várias tiras, do menor e do maior. A quantidade de tiras vai depender do tamanho da sua caixa. Eu vou fazer um trançado agora com essas tiras. E vou colar as tiras menores primeiro. Nesse sentido da caixa. E vou colar apenas a parte de baixo dessa tira. E aqui com todas as tiras menores em volta da caixa. Agora eu vou pegar a tira maior e vou trançar nessas tiras. Aqui é muito importante você ir levantando as tiras devagar. Aí também o papelão não pode ser muito grosso. Porque senão vai ficar muito marcado ou vai até rasgar o papelão. E vou passar a tira maior entre essas tiras menores. Uma por cima, outra por baixo. E você vai encaixando essa tira com muito cuidado. Assim como eu mostro no vídeo. E fui colando com a cola quente. E para fazer as emendas de uma tira para outra. Eu fui fazendo sempre quando ela ficava na parte de baixo da tira menor. Dei a primeira volta com a tira. E agora para fazer a segunda volta. Eu vou começar ao contrário. Por onde eu passei por cima. Vou fazer por baixo. E assim até terminar novamente essa volta. Agora é só finalizar colando essas tiras aqui na caixa. E depois eu recorto o excesso do papelão. Cola quente e seca. Papelão já está bem colado. Agora é só ir retirando essas fitas. E o trançado ficou desse jeito. Eu gostei demais desse efeito. Acho que ficou muito legal. O próximo passo é encapar o interior. E para isso eu vou usar esse tecido. E fui colando aqui na beiradinha. Na parte de cima da caixa. Aqui você pode fazer um saquinho. Pode fazer o acabamento interior. Que você desejar aí na sua casa. Coloca o tecido para dentro. E assim já fica a parte lateral interior encapada. Para o fundo recortei um pedaço de um papelão mais fino. E também vou encapar e colar ali no fundo. E para proteger todo esse papelão. E dar um brilho. Não muito. Eu vou usar um verniz acrílico fosco. Ele no começo fica assim esbranquiçado. Mas isso é normal. Depois ele desaparece. Você também pode pintar esse papelão. Aí pode usar a sua imaginação. E pronto. Já tem a minha caixa organizadora. Ficou lindíssima. Não ficou e super chiquérrima. Para decorar e organizar a minha casa. E como eu disse. Você pode fazer maior, menor. Pode usar como um organizador. E pode também fazer como um cachepô. Fazer para colocar alguma planta. Eu acho que iria ficar lindíssimo. Não é verdade? Essa caixa é legal porque ela tem esse recorte ali na parte de cima. Como se fosse tipo uma alça. Então eu vou recortar essa caixa. E vou usar a parte de cima. Para fazer aí um organizador. E aqui nessa caixa eu preciso fazer um fundo. Porque está bem estragado esse fundo. Vou começar recortando esta parte. Começo abrindo a caixa porque vai ser mais fácil para encapar o interior. E essas duas abas do fundo eu vou recortar. E vou começar encapando o interior usando esse tecido. E aqui eu vou fazer assim. Vou colar todo o interior. E na parte de fora eu vou colar passando aqui essa alça. E para ser mais fácil. Eu vou começar colando na parte de fora da caixa. Desse jeito como eu mostro. Aí eu vou usar a cola branca extra. E antes de colar esse tecido para o interior da caixa. Eu vou recortar o tecido aqui no buraco. E fiz esses cortes. Porque vou colar essas partes que sobraram para dentro da caixa. Com os dois buracos já cortados e colados. Agora é só colar o restante do tecido. E com isso o buraco ficou fechado novamente. Agora eu vou recortar de novo. Só que aqui para dar um acabamento melhor. Eu vou recortar bem mesmo no limite do buraco. Não fazendo mais aquele acabamento que eu fiz no outro. E para um acabamento melhor e não acontecer de desfiar o tecido. Eu vou passar a cola branca por cima aqui. E essa parte encapada ficou assim. O próximo passo é montar a caixa novamente. E agora para o fundo, primeiro eu vou unir essas duas partes. Vocês vão ver que mesmo unindo as duas partes vai ficar muito frágil. Não dá para deixar só assim. Aí colei aqui essas laterais também. E agora para reforçar esse fundo, eu recortei um papelão mais fino. Do tamanho aqui do fundo. Vou encapar esse papelão, mas vou deixar sobras de tecido. E essas sobras de tecido eu vou colar depois na caixa. Parte de cima do papelão fino já está encapada. Agora eu vou colar com a cola quente no fundo da caixa. E essa parte do tecido que sobrou eu não vou colar para o papelão fino. E sim para a caixa. Porque assim eu já vou reforçar aqui o fundo. E para o fundo interior, eu recortei outro pedaço de papelão fino. Vou encapar e colar ali no fundo. E eu já tenho quase uma caixa nova. Agora só falta decorar essa parte lateral da caixa. E para isso, eu vou usar esse fio de malha. Que eu já usei várias vezes aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo para vocês no bloco de informações. Outros vídeos onde eu usei esse fio de malha. Ah, mas antes de eu fazer ali essa parte lateral. Eu resolvi fazer o acabamento nessa alça. Porque ainda não estava do jeito que eu queria. E para isso, eu também vou usar o fio de malha. E para essa lateral, eu fiz uma trança usando o fio de malha. E vou colar aqui em volta da caixa. E dei duas voltas com essa trança. Mas agora, vou fazer aqui uma forma diferente. Vou dar várias voltas com esse fio de malha em volta da caixa. O primeiro fio, eu colei com a cola quente. E o restante, eu fui dando voltas. Para ficar assim mais solto um pouco. Que eu acho que fica bem mais bonito. Ah, e aqui é bom você ir virando o fio. Para ele ficar assim certinho. Porque senão ele vai ficar assim enrolado. E não fica legal. E para terminar, eu vou dar aqui mais duas voltas com a trança. E para um acabamento melhor no interior, eu também vou colar uma trança. E a caixa organizadora está pronta. Se você não tiver uma caixa com alça, você pode você mesmo fazer o buraco e abrir. E eu tenho essa palavra aqui, escrita amor, em MDF. Que eu acho que vai ficar bem legal aqui, nesta parte da caixa. Porque eu acho que estava faltando aqui alguma coisa. Mas claro, essa parte é opcional. E você colocaria com a palavra ou sem a palavra. E mais uma caixa organizadora, super lindo. Dá para deixar como uma decoração. Dá até para fazer um cachepô. Ou colocar no banheiro. Ou dentro do armário. E de uma caixa que iria para o lixo, eu transformei em duas caixas organizadoras. Super lindas. E o melhor de tudo, gastando bem pouco. E elas ficaram perfeitas, não ficaram? E aí, comenta aqui embaixo agora, qual dessas duas caixas que vocês mais gostaram. E espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!